Trazendo mais notícias do Corinthians desta quarta-feira, Timão que viajou na tarde de ontem para Caxias, onde vai encarar o Juventude pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. Segundo as informações, foram vistos vários jogadores titulares no embarque do Timão. Isso quer dizer que pelo menos um time misto vai ser colocado para encarar o Juventude. Foram vistos Rodrigo Garro, Kaká, Hugo Souza, entre outros. Vale a pena destacar que o Corinthians vai enfrentar o Flamengo pela próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Esse jogo vai ser na Neokímica Arena. E esse jogo é de fundamental importância se o Corinthians quiser permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro de 2025. Uma notícia das últimas horas é que a Rede Record adquiriu o direito de transmissão dos Jogos do Corinthians no Campeonato Brasileiro a partir de 2025. Os torcedores do Corinthians estão acostumados a assistir os jogos do time do Campeonato Brasileiro por meio das transmissões do Grupo Globo, especialmente na TV aberta. Realmente vai ser estranho assistir o jogo do Corinthians na Record, hein? Vamos ter que se acostumar. No entanto, essa realidade deve mudar a partir de 2025. A Liga Forte União, grupo ao qual o Corinthians pertence, fechou um acordo para vender o direito de transmissão para a Rede Record, que voltará a exibir jogos do Brasileirão após 19 anos de ausência. Nossa, faz quase duas décadas que a Record não passava jogo do Campeonato Brasileiro, hein? Segundo as informações, a Record deverá adquirir o direito de transmissão de 38 jogos por temporada até 2027, investindo aproximadamente R$ 210 milhões por ano. Vale a pena destacar que o Corinthians vai receber pelo menos R$ 220 milhões por ano também, hein? Só que o Timão vai receber da Liga Forte. Esse valor é um pouco menor do que o inicialmente discutido, pois a empresa que representa a LFU planeja também negociar o mesmo pacote com o YouTube, que seria responsável pela modalidade pay-per-view. Nesse caso, vai ser tipo um premier da Globo, né? Contudo, a Rede Record está aguardando a assinatura do contrato para oficializar a compra dos direitos e começar a montar uma equipe fixa de esportes, tomara que seja uma equipe legal, né? Com bons comentaristas. A Liga Forte União detém os direitos de transmissão dos Jogos do Corinthians até 2029, com um valor total de R$ 1,1 bilhão a ser pago ao clube em cinco parcelas anuais de R$ 220 milhões. E aí, torcedor, o que você achou de assistir os Jogos do Corinthians a partir de 2025 na Rede Record? Comente aí. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like, se inscrever em nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do Corinthians. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.